Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje eu tô aqui pra me maquiar com vocês, pra gente conversar um pouquinho também. Quem me segue no Instagram, então quem viu aqui a aba comunidade do YouTube, viu que eu tirei os sisos. Ai gente, eu tive tanto medo de tirar os sisos, mal eu tava... mal eu sabia o que eu ia... mal sabia eu o que estava por vir. Então a gente vai conversar um pouco, vou me maquiar, que se eu não tiver pra cima, vocês me perdoam, porque fiz o que pude, eu só tô podendo isso hoje. Resolvi colocar um brinco pra ver se dá um brilho, uma cor. Enfim gente, tô com um pouquinho de dor, aí eu vou explicando pra vocês. Deixa o meu like aí, que é muito importante logo agora no início. E se inscreve se você é nova ou novo por aqui, a gente fala muito de maquiagem, várias dicas legais, eu dou de modo geral. Mas com bastante foco em maquiagem, tenho certeza que vocês vão gostar. Tem muita dica boa, baratinha e vídeo descontraído pra você aprender de make, sobre os produtos e dar uma risadinha. Então vamos nessa. Então a gente vai testar umas maquiagens, outras aqui a gente vai incluir no vídeo que eu não usei tanto, pra gente ver de novo a performance. E sim, bora. No final a gente usa a paleta futurista que vocês pediram, né, no vídeo que eu testei. A paleta Pro Nude, no vídeo da paleta Pro Daily, na verdade. E aí a gente vai conhecer essa nova paleta e alguns produtinhos também. Como, por exemplo, esse Primer Blur da Fale Beauty. Ele fala que suaviza os poros e linhas, tem textura veludada, acabamento mate, fácil e espalhabilidade. Legal, né? Gente, eu pintei de novo minha unha da cor que vocês gostaram. Sempre aqui no bloco de informações fica esmalte e batom que eu tô usando, tá? Astral da Risqué. Já que eu sei, né, já vou falar aqui agora pra vocês. Tem um cheirinho gostosinho assim, leve. Eita, é bem emoliente. Vou passar só de um lado pra gente comparar, tá? Me lembra o BT Blur da Bruna Tavares. Foi o meu primeiro primer nesse formato de potinho, que eu gostava muito. Só que o BT Blur da Bruna era mais grosso. O da Dalla, a Dalla lançou o No More Pores, uma coisa assim. E era mais ou menos essa textura aqui, mais molinha. Eu não amava, eu gostava mais do da Bruna, que era um pouco mais denso. Eu sentia que tampava mais os meus poros. Esse daqui eu senti uma textura bem oleosinha. Ó, dá pra ver que meu dedo tá brilhando, né? Bom, gente, eu arranquei os sisos terça-feira. Hoje que eu tô gravando esse vídeo, não tem nem uma semana que eu tirei os sisos. E eu achei que, cara, depois de uns três dias, que eu já tinha perguntado, né? Falaram que em três dias, assim, era o mínimo de repouso, né? Pra ter o repouso. E depois eu pensei, no quarto dia eu tô abalando. Eu deixei uns vídeos gravados aqui pro YouTube. Eu deixei conteúdo gravado pro Instagram. Tô esperando isso aqui dar uma secada, tá? Pra eu dar o feedback pra vocês. Então, eu já vou falando. Não foi tão fácil assim. Na questão do dente, foi super fácil. Eu não enchei, graças a Deus. Gente, eu tava com tanto medo de arrancar o dente. Mas tanto medo, porque eu tinha certeza que eu ia... Ó, ó. Porque eu vi num... Tá, certeza não. Mas eu tinha esse medo. Eu vi uma reportagem que falava que pode acontecer, né? Eu sou um pouco... Eu tenho a cabeça meio noiada, gente. Sou muito brincalhona, muito zoerona. Aqui dentro os negócios não batem muito bem, não. Vamos falar do primer rapidinho? Porque também, né? Não vou ficar esperando um primer, sei lá, 30 minutos. Não, né? Gente, deu um leve disfarce. Bem leve. Agora que ele deu uma sentada na pele, melhorou um pouco o aspecto oleoso. Tá vendo aqui no meu dedo? Tá um pouquinho menos. Ah, não gostei não. Vou passar do lado de cá, né? Porque foi tão leve o disfarce. Eu prefiro não passar nada. Me lembrou muito No More Poros da Dalla. Que eu não curtia, justamente porque eu queria mais, sabe? Se você não tiver tantos poros quanto eu, pode ser que você goste. Eu vou usar de novo a base fixe da bisela, porque hoje eu quero usar junto com o corretivo. Fazer o combinho. Peraí, de novo? Eu acho que eu ainda não trouxe essa base aqui pro canal. Eu trouxe? É que eu fiz vídeo pro Instagram. Aí eu fico toda confusa. Mas eu ainda não postei o vídeo no Instagram, galera que me segue no Instagram. Enfim, hoje a gente vai usar esse combo aqui, tudo bom. Do dente eu fiquei super tranquila e tal. Só que o antibiótico, ele acaba comigo, gente. Eu já tomei antibiótico outras vezes, pra outras coisas que eu precisei. Eu já tinha falado pra vocês, né? Que eu tive um piriri lascado em novembro e dezembro, né? Pegou ali os dois meses do ano passado. Foram 24 dias cagando que nem louca. Ai, minha barriga. E o pior não é cagar não, gente. O pior é a cólica intestinal. Esse negócio que parece que tem alguém dentro de você te contorcendo. Isso que acaba. E também a fraqueza, né? Porque quando você tem diarreia, automaticamente você tem muita fraqueza. Vamos pra base, aí eu vou falando mais um pouco. Eu acho, gente, que na verdade, então, o primeiro teste dessa base foi no Instagram. Essa é a base fixa. Fluida, soft matte, média cobertura, longa duração e resistência. Ela, eu tenho na cor 3. Eu ganhei da minha amiga Nara Morrone. Beijo, amiga maravilhosa. Que ela recebe express kits. Parceira da Visela. Maravilhosa. E aí ela me deu, gente, os dois. O corretivo, inclusive, eu já trouxe aqui pra vocês o corretivo, eu lembro. Na cor 4 tá escrito provador. E é isso aí. Vamos embora. Gente, olha que estranho. A base é bem mais escura na cor 3 do que o corretivo 4. Eu não sei quantas cores tem em um, quantas cores tem em outro. Mas eu acho que tem menos cor de corretivo. A base já vou dar um spoiler pra vocês. Eu achei que ficou muito amarela pra mim. Bota a mão assim, porque eu sou um complexo desastre. Fluida mesmo. Aquelas esponjinhas manga da Sabrina Sato. Maravilhosa. Bem macia, sabe? É uma base que rende bem. Como eu fiz o vídeo pro Instagram, eu já sei o que esperar. Mas bem amarela, tá vendo? Inclusive, é um amarelo assim que chega a me incomodar um pouco, sabe? E muito me estranha, porque provavelmente na cor 2 ia ficar clara pra mim. Então, ó como ela rende. Eu já consegui aqui aplicar, ó. Na testa toda, eu amei a espalhabilidade da base. De verdade. A única coisa, na verdade, que me incomodou foi esse tom extremamente amarelado. De verdade. Tomara que com o corretivo, é, dê uma melhorada aí. Mas é uma base que fica muito linda. É uma base com bastante cobertura. E super leve. Tipo uma BT Skin da Bruna Tavares. Tô falando tipo a BT Skin. E já vou dar um, abrir um parêntese aqui. Porque muita gente fala que a BT Skin não dura, né? Na pele. Eu não tenho muito esse problema com a BT Skin. Sinceramente, eu acho que só uma ou duas vezes. Eu tive, assim, uma sensação de que ela tava saindo um pouco mais rápido. Mas não é algo que é sempre. Então, eu não categorizo como uma base que não dura. Não sei, pode ter sido alguma preparação de pele. Algum produto que eu coloquei no meio que não funcionou legal. Vocês entendem? Mas essa da Bizela. Biosacarídeos, vitamina E e absorvedor de oleosidade seletivo. Mais resina de fixação. Então, ela já vem de uma linha que promete fixação, né? Que tem a blindagem. Tem a bruma. A bruma é incrível. Inclusive, a blindagem também gosta. Ela tem esse absorvedor de oleosidade. Então, por esses ativos, né? Eu entendo que essa daqui deve durar melhor do que a da Bruna Tavares. Não, estou falando que acontece. Porque eu realmente não testei. Quando eu falo que parece a da Bruna, você ainda vê a sua pele por baixo. Mas você vê que tá bem coberto, sabe? Eu gostei dessa base. Eu achei que ela ficou muito, muito bonita. Eu gosto de uma base com acabamento mais natural. Eu achei que ela rende bem. Aqui, eu vou aplicar bem devagarzinho. Que é onde eu tirei os dentes. E aí, só semana que vem, eu vou tirar os pontos. Enfim, ainda não pode tomar sol. O antibiótico me soltou demais, sabe? O intestino. Daqui a pouco, eu sou a blogueira do cocô. Porque... Ai, que desespero! Eu sei que pode acontecer do antibiótico soltar e tudo mais. Agora, eu vou pro corretivo, tá? Na cor 4. Eu tenho aquele aplicador grandão. Vou dar batidinhas aqui com o outro lado, tá? Da esponja. Clarear não vai clarear, não. Vai trazer um pouquinho mais de cobertura, ó. Tá vendo? Vou pegar um aqui clarinho. Pra ver se dá uma melhorada nesse aspecto amarelado. Bem que depois que eu passo na cara toda a base, né? Fica menos pior. Porque fica parecendo que é pra ser amarelo mesmo, né? Ó, vou pegar o Skin Plush da Bruna Tavares. Que eu amo. Sou apaixonada. E aí, gente. Que nos primeiros dias de antibiótico, eu tava bem. Já tava com piriri desde o primeiro. Remédio que eu tomei, que foi de madrugada. Mas eu já esperava, gente. Também, o piriri, eu achava que era medo. Porque eu realmente tava com muito medo. Eu cheguei na clínica, eu comecei a chorar. Eu tenho um trauma com coisa de dentista. Eu não tinha, gente. Mas eu fui em uma que conseguiu ser tão boa. Que... Ai, meu Deus. Obviamente, arranquei os meus sisos com outra pessoa, né? Outra doutora. Uma que eu gosto muito, inclusive. E pra minha grande surpresa, gente. Não dói nada tirar os sisos. E eu achei que eu ia sofrer, assim, de chorar litros. Não chorei, não sofri, não senti dor. Não foi nada. Eu tomei anestesia, né? Vou usar o pó da City Girls. Porque ele é bem clarinho. Na cor 1 Amélia. Pra manter essa clareza aqui que eu fiz com o corretivo. Senão eu boto aqui um pó que é um pouco mais amarelinho. E aí eu acabo com isso aqui que eu tô criando. O que que eu tava falando? Ai, hoje eu não tô boa pra maquia e fala, viu? Meu Deus. A picadinha da anestesia não é um problema pra mim. Sendo muito sincera. Foi de boas. Depois disso, não senti dor nenhuma. Você sente, obviamente, que tem alguém mexendo ali, né? Em você e tal. Meus sisos, eles nasceram. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Eu nunca senti dor. Nunca tive nenhum problema com os meus sisos. E é uma tristeza ter que tirá-los. Por quê? Porque eu consegui quebrar, por conta do bruxismo, esse aqui de baixo. É por isso que eu arranquei. Então eu arranquei esses dois. Preciso arrancar esses dois, mas vou convencer minha dentista a não fazer isso. Ah, gente. Eu não quero passar mal de novo. Problema pra Juliana do futuro. Juliana do futuro que vai ver isso aí. Agora, eu não quero. Então, daqui cinco meses, eu vou estar bem? Talvez eu fale, tá bom, vai, vamos enfrentar. E aí, eu enfrente. Vamos ver. Voltando. Voltando pra onde? Não sei. Tá bom. Eu já tomei, inclusive, esse. E eu não tinha nenhum problema em ter diarreia, nem nada. De verdade, gente. Eu não tinha. Eu sei que pode acontecer. Inclusive, outras seguidoras minhas me mandaram no direct. Sei lá, não sei se foi porque no final do ano eu já tava meio zoada e até que é recente. Vou preencher a sobrancelha com a pastinha da Miss Lari. Eu realmente não sei porquê, mas eu realmente fiquei bem zoada. E aí, o grande porém é as cólicas intestinais que dá, assim, mano, uma dor muito, muito forte. É realmente bem difícil lidar. E assim, no primeiro dia, no segundo dia, você tá lidando. Você fala, tá bom, tudo bem. Eu tô há seis dias sentindo isso. Tenho a sensação de que conforme mais antibióticos eu tomava, pior eu ficava. Muito esquisito, gente. Muito, muito, muito esquisito. E aí, pra completar, eu tinha que tomar antibiótico três da manhã. Era de doze em doze. Primeiro eu tinha que tomar doze horas antes da cirurgia. Quando a minha cirurgia foi três da tarde, eu tomei três da manhã o primeiro. E eu tomei sonolenta. Eu já deixei a dedo do ladinho. Não lembrei que antibiótico você tem que comer algo. Não lembrei, gente. Eu vacilei, realmente. E aí, eu só tomei o primeiro e continuei dormindo. Quando eu acordei, eu já acordei passando mal. Aquela sensação de ânsia de vômito. Eu já acordei com diarreia. E aquele fuzuê. Beleza, eu fiquei quietinha, comi bem devagarzinho. Me recompus, fiquei bem. A diarreia até eu atrelei ao meu medo de arrancar o dente. Não foi ao remédio. De verdade. Foi isso que eu arranquei o dente. No mais, graças a Deus, foi tudo certinho, bonitinho. O dente de baixo, como tava quebrado, foi um pouco mais difícil. Mas os meus dentes, eles já estavam assim. Os meus dentes do siso, eles nasceram certinho. Eles não estão deitados. Então, é mais fácil, né? Na teoria. Mas o de cima, pra vocês terem noção, demorou mais pra ela anestesiar do que pra ela arrancar. Tão rápido, tão rápido. Que eu tava assim, com a boca aberta. E eu perguntei, já? Eu não acreditei, de verdade. E aí, nossa, temos lábios ressecadíssimos também, depois disso. De alibalme da Meluna, cor blan. Pra dar uma hidratadinha aqui, né? Enfim, com o siso foi super tranquilo, gente. Eu tava quase me cagando de medo. Quase não, né? Eu me caguei mesmo. Que testreza. Foi na privada, tá, gente? Não foi em mim, mas... Ai, que desastre. É o que temos pra hoje, essa sobrancelha. Não tá bom, não, mas dá pro gasto. Vou varrer o pó solto com esse pó da Mahave na cor 1. Eu considero ele um pouco claro pra mim. Como a base, eu achei que tá muito amarela, vai que ajuda, né? Como eu tinha que tomar um antibiótico 3 da manhã, eu tinha que levantar, ir lá na minha cozinha. Já acabava com o meu sono. Aí eu tinha que comer alguma coisa, ou era um pão, ou era um, sei lá, eu, ainda com piriri, não podia muitas coisas no começo, ainda tava tomando danone de frutas. E aí, depois eu até parei de tomar. Eu pensei no piriri, aí eu falei, tá, vou parar, vai. Ó, gente, a pele é selada. Eu acho que continua amarelada. Eu não amo, de verdade. Eu acho que nas próximas vezes que eu for usar essa base, eu vou ter que dar uma corrigida no tom com algum BT Velvet, sabe? Vou usar esse contorno aqui, que eu já usei algumas vezes com vocês, eu gosto muito. Ele é na referência A, vou usar essa cor mais escurinha. Enquanto eu tava comendo algum pão de madrugada e tomando danone, eu tomava o remédio e eu ficava bem, não acordava mal e tal, não me sentia zoada, não. Depois, quando eu parei com o danone por conta do piriri, porque eu achei que podia melhorar o piriri, sabe? É, não melhorou o piriri e piorou os sintomas, vamos dizer, do remédio, né? Ele dá mesmo, né? Um pouco de enjoo, ânsia de vômito, diarreia, o antibiótico, ele dá mesmo, né? Em algumas pessoas. E aí eu comecei a ter que lidar com isso. Foi bem zoado, gente. Porque também, por conta do enjoo, eu não tava com apetite. E aí eu emagreci 3 quilos. Quer dizer, em dezembro eu emagreci 6 quilos do piriri de 24 dias. Agora eu emagreci 3 quilos. Mas eu já ganhei 2, graças a Deus. Minha meta não é sumir, não, gente. Pelo amor de Deus. Minha meta é me manter no peso depois do primeiro piriri. Eu gostei bastante. Agora eu não quero mais emagrecer. Tá boa, sim. Ó, com o contorninho aí já ficou um pouquinho mais legal, né? Passar um aqui de levinho. Vou usar o blush Mood da Ruby Rose na cor MB20. Olha como esse blush é pigmentado, gente. Meu Deus. Olha isso. Aí eu tava comendo assim, tipo pão, alguma coisa assim, pra poder tomar o remédio. Só que não tava sendo o suficiente. E eu não queria ficar me empanturrando. Eu queria só comer logo e dormir, sabe? Ai, gente. Uó. Eu sei que hoje, por exemplo, era pra eu ainda estar tomando antibiótico. Mas ontem eu passei tão mal, tão mal, tão mal. Mandei mensagem pra doutora. O Carlinhos, nesse meio tempo, também comprou interior germina pra mim. Aí eu comecei a fazer uso dele. Só que junto com o antibiótico. Eu não sei se ele iria ajudar na diarreia ou se é só pra recuperar a flora mesmo. Pra não me derrubar por inteiro, não sei. Mas se ele fosse auxiliar na parada da diarreia, não ia ter como. Porque eu ainda tava usando o antibiótico. Aí hoje é o primeiro dia que eu tô sem o antibiótico e só com interior germina. Aí eu espero... Na verdade eu já me sinto melhor, tá? Cólicas abdominais já diminuíram bastante, eu diria. Diminuiu pela metade, assim, as cólicas intestinais. A minha fraqueza também diminuiu muito. E as idas ao banheiro também. Hoje eu percebo que eu não fui tanto quanto antes eu tava indo. Bem legal, né? Tomara que continue tendo esse progresso pra que eu volte à minha vida normal. Vou usar esse iluminador, gente. Eu não sei se vocês vão lembrar. Eu comprei quando eu viajei pra fora. Será que ainda o preço, ó? Foi R$3,99. R$4. É da marca Lott London. Eu mostrei pra vocês em vídeo de comprinhas. É um iluminador muito bonito. Mas é mais partículas de brilho, tá vendo? Eu fiz um vídeo dele lá pro Instagram. Eu amei, gente, esse iluminador. Mas eu amei muito. Olha isso aqui. Eu vou usar aqui o branco de um lado. Igual eu fiz no Instagram. Olha que coisa linda, gente. Fala sério. Tocando o dedo, ele me lembra o BT Mellow da Bruna Tavares. Ele não afunda como o BT Mellow. Mas ele tem um sensorial molhado, parece. Agora eu vou pegar esse outro tom aqui, que é um pouquinho mais escuro. Pra passar do lado de cá, pra vocês verem os dois tons. Eu falei lá no Instagram que eu gostei mais desse tom, porque ele se fundiu melhor com tudo, sabe? Aqui fica parecendo mais iluminador, né? Aqui fica tipo uns brilhinhos. Ai, eu achei lindo. Mas no final eu gostei mesmo, foi de misturar os dois. Então eu vou fazer isso aqui. Eu não sei, gente. Se essa paleta, por exemplo, se pesquisar na Shopee, no AliExpress, se encontra e tal, tá? Mas se encontrar e você gostar de iluminador assim, mais brilhinho, você vai amar isso aqui. Pele pronta. Ficou bonito, gente. Mas eu ainda não amo por conta do fundo amarelado. A gente vai usar nos olhos a paleta Profiturist, 35 cores da Louis Ancy. É uma paleta muito linda. Olha só. Gente, essas são as cores. Cores belíssimas. Tem até um brilho flocado aqui. Várias sombras cintilantes. Várias sombras opacas. Muito, muito legal. Eu tô um pouco cansada assim, meio... Meio, sabe? Uma dorzinha ainda na barriga. É... Não queria deixar vocês sem conteúdo. Ontem já ficamos sem. Nesse mês de março, eu queria muito ter postado pra vocês vídeos de segunda a sexta. Precisava ter um astral melhor pro dia de hoje, né, gente? Porque a gente vai fazer uma make colorida, poxa. Mas desculpa, gente. De verdade. Eu prometo que nos próximos dias eu vou estar melhor. Ontem foi o meu pior dia. Se hoje eu tô assim, eu ainda tô legal. Acreditem. Porque eu sinto que conforme os dias forem passando, eu confio, na verdade, que eu vou ir melhorando. E aí, nos próximos vídeos, se Deus quiser, eu vou estar com o ânimo melhorzinho, tá bom? A gente vai usar o pincel 309 da Seven Colors. Eu vou começar por esse tom aqui de azul escurão. Depois eu vou vir nesse outro tom mate. E depois eu vou vir nesse tom clarinho aqui. Todos eles são azuis, tá? Então, começando com o mais escuro. Gente, olha o tanto que veio no pincel. Vou dar batidinhas aqui. Eu já prevejo que vai ser uma paleta, porque eu passei o dedo aqui. Eu já prevejo que vai ser incrível, tanto quanto a pró da embalagem da... Eu já prevejo que essa paleta vai ser incrível, tanto quanto a pró da embalagem preta, que é a que eu tenho. Já fiz vários conteúdos pra vocês. Olha que tom lindo, gente. Não vou subir muito. Já venho nas bordas dando batidinhas pra esfumar. Lindíssimo. Limpei meu pincel num pano. Agora eu vou naquele outro azul que eu mostrei pra vocês, que é um pouquinho mais claro. Na borda. E agora naquele que é o mais claro de todos. Que é o azul, ó. Meu Deus. Tá esfarelando, tá, galera? Mas isso não é um problema pra mim. Só tô informando vocês, realmente. Pra mim só vira um problema se esfarelar e não pigmentar. Vim aqui na cor do meio. E aí eu vou trabalhar aqui nesses três tons de azuis. E vou puxar de levinho o claro, tá? O azul claro. Já estou amando essa paleta. Tá, meu Deus. Pior que eu peguei emprestado. Quer ver que eu vou ter que comprar? Vou ter que ir nada. Vou engolir que eu tenho um monte de coisa já, não preciso de mais uma. Realmente. Disse ela com a sacola aqui com compras. Para de ser doida. A vida da blogueira, consumista, que quer falar dos produtos tudo pra vocês. Que eu comprei, né, gente? A nova paleta da Bruna Tavares. Claro que eu comprei. Tem lilás, tem amarelo, tem roxo, tem azul. Parece que foi feito com as minhas cores favoritas. Agora eu vou pegar esse verde que é mate. Esse verde eu vou colocar aqui, ó. No centro da pálpebra. Mano, sério, gente. Extremamente pigmentada. Que da hora. De verdade, gente. Nem parece baratinho, assim. 50 reais uma paleta dessa me parece barato. E vem aí uma make com os tons que me favorecem. Ai, eu amo tons frios. Pincel borracha mais pó aqui em cima, ó. Pra dar um acabamento. Queria falar também, gente, que vocês estão amando, né? Que a gente tá tendo mais vídeos. Eu sinto que eu me encontrei de novo no YouTube, sabe? Eu tava bem chateada, assim. Sem ânimo pra postar por aqui. Eu senti aqui meio que às vezes parecia que eu falava sozinha, sabe? Foi uma fase... Enfim, passou. Graças a Deus vocês estão super ativas. Sempre comentando, zoando comigo e tal. E tá sendo muito, muito legal mesmo. Então, eu espero continuar bem ativa por aqui. Postando várias coisas muito legais. Que vocês estão sendo incríveis. Então, me dá ânimo, né? Pra continuar. Obrigada, gente. De verdade. Agora eu vou pegar esse cintilante. E esse também. Ó, a diferença deles. O que é mais verdinho, eu aplico logo aqui. E o que tem o fundo levemente azulado, eu coloco mais pra dentro. Peguei meu pincel borracha. E dou um acabamentinho aqui. Voltei no tom mais escuro aqui. Só pra deixar ele um pouquinho mais vivo, tá? Olha que legal também. Não caiu muito na pele. Caiu de levinho. Como o nosso olho tá colorido. A gente vai botar mais uma cor. E eu vou botar rosa. Vocês viram aí na semana passada? Eu acho. Acho que foi na semana passada. Saiu um vídeo testando a linha da Alice Monteiro com a Fens. Uns outros produtos e tal. Vou usar o lápis, então, na cor pop pink. E aí eu vou concluir aqui o meu assunto, né, gente? Olha como vai ficar bonito. Eu amo, gente, essa mistura. Gosto muito, muito, muito de misturar. Azul e rosa e verde e rosa. Mais ainda verde e rosa. Assim, realmente tem todo o meu coração essa combinação. Pincelzinho pequeno. Esse é o 5 do kit da Luizance. Eu vou pegar esse rosa aqui, que ele é mais aberto. Belíssimo. É um rosa mate. Conforme passava os dias e eu tomava mais antibiótico, eu ficava cada vez pior, sabe? Eu me sentia mais fraca dia após dia. Me sentia com mais enjoo dia após dia. Me sentia pior, realmente, dia após dia. Visto que ontem eu mandei mensagem pra doutora e eu falei assim, só faltam dois comprimidos. Posso não tomar? Porque se ela falasse assim, não dá. Você tem que tomar os sete dias. Tudo bem, gente. Eu ia sofrer mais um dia e tudo bem, beleza. Só que realmente começou a me preocupar bastante quando eu não estava tendo o apetite. O Carninhos fez a janta. A casa me pesteou de cheiro. Eu queria vomitar num nível que eu não sei como eu consegui segurar. Vou passar a mascarada da Pop, que a gente testou aqui também, algum dia aí, do mês de março. Vou passar aqui embaixo, ó, pra vocês verem o acabamento. Antes de passar aqui em cima, vou dar mais uma esfumadinha aqui no canto de fora com o azul. O azul mais claro de todos, aqui, ó. Só um pouquinho, tá vendo? Ah, mas eu amei isso aqui. Mas já sabemos, né, que a paleta é muito, muito mara. Muito incrível. E só pra concluir meu raciocínio, aí a doutora deixou eu não tomar os dois últimos remédios. O último que eu tomei foi ontem, três da tarde. Então, eu não tomei de madrugada, não tomei hoje, três da tarde. E aí, estamos seguindo. Já me sinto um pouco melhor, como eu já mencionei, graças a Deus. E eu espero, estou orando, pedindo muito a Deus, pra que a cada dia melhore um pouco mais, sabe? Eu entendo que a minha diarreia não vai sumir de um dia pro outro. Infelizmente, né, a gente tem que ir acompanhando, que vai criando forma. Ele vai do líquido pro sólido, pro negócio que fica mais palpável que ninguém palpa, entenderam? Eu vou chegar lá, gente. Eu tenho certeza. Eu não me sinto como da primeira vez. Da primeira vez, realmente, eu me senti mal por muitos, muitos dias, né? E dessa vez, eu já senti uma melhora mais rápida. Isso que eu quero dizer. Ai, gente, é isso, né? Vai dar tudo certo. Eu não sei porque que essas coisas acontecem comigo, mas eu tento fazer do limão uma limonada. E realmente, não foi fácil agora, pros últimos dias, quando eu achei que eu já podia gravar, que eu já podia fazer acontecer aqui dentro, né? Porque eu não posso tomar sol, eu não posso várias coisas. Mas aqui dentro, eu pensei, não, já vou estar ativa, já vou isso, já vou aquilo. Ainda mais que na quinta-feira à noite, eu fui num evento aqui perto de casa, que abriu uma gelateria. E eles me convidaram, eu fui, porque sorvete pode. Mesmo com piriri, fui e tudo mais. Isso aí, gente. Vivendo loucamente. Essa é a Jué, velho. Nascesse no sábado e no domingo, foram dias que, assim, eu fui piorando, piorando, piorando. No domingo, realmente, eu tava péssima. Mas hoje, segunda, me sinto outra pessoa, de verdade. Lavei o cabelo, pintei as unhas. Espero que amanhã melhore. E é isso, né, gente? Se eu não confiar, quem é que vai, né, meu povo? Isso aqui... Ai, meu bem, como temos beleza quando temos mega e colorida. Vou finalizar com esse gloss que eu fiz vídeo também lá pro Instagram, mas eu ainda não postei. Que é o Hydra Luminous da Balmy. Esse daqui é na cor Chic Glow. É um rosinha com fundo levemente avermelhadinho. Que gloss mais lindo. Essa linha Hydra Luminous tem 2% de ácido hialurônico. E ele promete efeito 3D. Eu acho que é por conta desses brilhos que são bem aparentes, sabe? E terminar com gloss. Porque a minha boca ficou muito ressecada depois de ter tirado o dente. Eu dormi de boca aberta várias vezes aí e tal. Vou passar um óleo na juba, peraí. Vou passar o óleo SOS Cacho Super Olhos da Salon Line. E é assim que eu fico bonita, hein, galera? Era sempre assim, chacoalhando os cabelos tudo pra soltar o durinho do creme. Não gostei pra esse lado. Acho que pra esse... É. Hoje tá pedindo esse lado. Hum... Que linda! O que vocês acharam, gente, da maquiagem? Eu gostei demais. Eu ainda vejo a base um pouco amarelada. Me incomoda um pouco. O corretivo e a base juntos funcionaram maravilhosamente bem. É que o meu corretivo é cor 4. Então, assim, realmente ele pra iluminar teria que ser mais claro. A paleta é muito incrível. Enquanto eu fazia esse olho, botei um pagodinho aqui pra eu ouvir. Tava aqui assim, ai meu Deus, eu quero essa paleta e não sei o quê. Eu vou fazer então um swatch aqui de algumas sombras pra vocês verem, ó. Olha isso. Olha essa aqui. Gente, sério. Vou pegar essa brilhosa aqui, ó, pra gente conhecer também. Peço perdão aí pra galera por não ter usado essa daqui. Não me apetece essas coisas, gente, sendo muito sincera. Eu acho que é porque fica um glitter aqui, outro ali e tal. Eu acho que pra ficar bonito eu teria que fazer uma base de glitter antes. Porque é um glitter maiorzinho, mais flocado. Então eu não quis usar realmente por isso, tá? Mas eu acho bacana que tenha na paleta. Agora eu vou passar o dedo em algumas outras mates que nós não usamos. Ai, eu quero passar nessa daqui. Não é mate, mas eu quero ver como que ela é. E essa marronzinha. Ai, olha que bonito os tons. Esse aqui é lindo também, rosadinho. E esse outro rosado, ele é cintilante. Olha, gente. Lindos. Estão super pigmentada a paleta. Realmente vale muito, muito a pena. Então assim, vocês têm que ver se pra vocês vale a pena mediante o preço, mediante as cores que tem. Se faz sentido pra você, pode comprar. Porque realmente são paletas incríveis. E eu, se fosse escolher, iria na Futurist com toda certeza. Não gostei do primer. Acho que ficou bem claro aí pra vocês. Eu acho que o restante a gente já foi papeando aí. Fui dando as dicas. Botar um pagode me fez bem. Subiu um pouquinho mais a minha alegria. Fiquei mais, sabe? Mais pra cima. Foram dias e dias só na cama deitada. Vendo coisa na TV ou coisa no celular. Eu acho que eu fiquei realmente muito pra baixo, sabe? Foram dias difíceis mesmo. De não se reconhecer, sabe? De tão quieta que eu tava, não tava me reconhecendo. Espero que vocês tenham assistido até o fim, gente. Porque esse vídeo com certeza ficou longo. Vídeos testando make já são longos, né? Eu tá garelando ainda, falando de cocô. Para de ser doida! Maior o vídeo ainda. Então, se você ficou até o final, coloca aqui embaixo a hashtag. Ju, vai ficar tudo bem. E deixa o like aí, se você não deixou ainda. Que é muito, muito importante. Se inscreve pra continuar acompanhando o meu conteúdo. Na tela a gente tem outras opções. São vídeos bem legais. E eu te espero por lá também, tá bom? Um beijo no Cora. E até o próximo vídeo. Nossa, tá, o beijo foi esquisito no ponto. Foi bem esquisito. Não vou fazer isso mais, não. Ei, Juliana.